Vem o Edilson, bateu para o gol, defendeu o Marcelo Carné. Vem o levantamento, bola no segundo pau, tentativa do Vinicius. Rômulo 77, a camisa dele. Um escanteio muito bem batido. Doze minutos, outra vez, bola aberta, subiu Augusto, bola para fora. Faz o passe, a profundidade, põe a bola, Grampola, dominou, girando, faz o levantamento, Mateuzinho! Do Papo! Mateuzinho, sete a camisa dele! Cara a cara com o Carné, ele bate para o gol, foi bem travado na hora H. Escanteio de novo, o Havaí, vem o levantamento, bola aberta, saiu mal, moleiro! Gol! 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 Do Havaí! Tentativa do Vinicius para o Rômulo, a chegada do Vitória, batida para o gol! 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 Do Havaí! Mateuzinho recebeu, bateu para o gol, balaço! Outra vez, Mateuzinho, sete a camisa dele! Olha a sobra, cara a cara! Caiu, é pênalti! Edilson, bateu! Edilson, dois, a camisa dele! Grampola, mais atrás, Bispo bate para o gol e bate para fora! Rômulo domina, passou pedindo o João Lucas, Rômulo bate para o gol, para fora! Bom passe, Grampola recebeu, bateu para o gol e bateu para fora! Vem o Rômulo aqui pela direita, ele prefere o passe para o Alendrinho, bate para o gol, bate para fora! Vem rabiscando, Mateuzinho para o Igor, para o Grampola, passa por ele! Olha só para a batida do Helder, tira em cima da linha, sensacional alemão! Vem o Havaí de novo, cruzamento, segundo pau! Gol! Gol do Leão! Gol do Leão!